Música Turminha boa da nossa educação de jovens e adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Eu sou o professor Ananias Carvalho e serei o seu anfitrião nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento da história. Então vamos a ela, ao tema de nossa aula. Vamos lá, galera. A aula de número 25, Objeto de Conhecimento, a Revolução Inglesa e a Industrial. Detalhamento, o processo revolucionário inglês, a Revolução Industrial. Vamos falar, então, um pouquinho sobre as revoluções inglesas e todo o impacto que essas revoluções trouxeram para a modernidade. Música Os séculos XVII e XVIII foram importantíssimos e, de certa forma, gente, eles moldaram tudo o que viria a ser a modernidade e também a contemporaneidade. E tudo começa, gente, lá na Inglaterra. A Inglaterra é um país, uma localização onde ocorreram alguns fatos que foram primordiais para o processo de industrialização. A partir do século XVII e também do século XVIII, passam a acontecer inúmeros fatos que, de certa forma, são importantíssimos para a gente compreender um pouquinho do panorama e do pioneirismo inglês no processo de industrialização. Portanto, gente, a gente vai começar a estudar as chamadas revoluções inglesas. Primeiramente, professor, o que é uma revolução? Mais uma vez, revolução é quando algo muda completamente de direção. Uma sociedade caminha em uma direção, de repente acontece algo, um fato histórico, que faz com que essa sociedade mude completamente de direção e também de patamar. E a esse fato, gente, a gente costuma dar o nome de revolução. Na Inglaterra, aconteceram algumas revoluções e é em cima delas que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. Vamos, então, ao texto. Vamos lá, galera. A Revolução Inglesa foi um dos acontecimentos mais marcantes da Idade Moderna, ocorrida entre 1640 a 1688 e foi uma das primeiras revoluções burguesas que limitavam o poder de um rei absolutista e deu início à formação de uma monarquia constitucional na Inglaterra. Aqui, gente, a Revolução Inglesa pode ser dividida em quatro fases principais. A saber, vamos, então, compreender um pouquinho sobre essa Revolução Inglesa. Vamos partir de um ponto, gente. A Inglaterra, lá do século XVII, era uma monarquia absolutista. Primeiramente, ali com o rei Henrique VIII, também com sua filha, a rainha Elizabeth I, e, posteriormente, com outros reis que vieram suceder esses dois monarcas bem emblemáticos na história da Inglaterra. Primeiramente, com a dinastia dos Tudor e, posteriormente, com a dinastia dos Stuart. A Inglaterra foi, durante muito tempo, uma monarquia absolutista. Professor, o que é uma monarquia absolutista? É um sistema de governo onde existe um rei e esse rei detém o poder absoluto em suas mãos. Ou seja, ele fazia o que bem entendia. A sua palavra era a lei. Na Inglaterra, gente, ocorreu primeiramente a chamada Revolução Puritana e também a Guerra Civil, que vai de 1640 a 1649. Gente, vamos entender um pouquinho. Existia um conflito entre o rei, monarca absoluto, e o parlamento, que era, basicamente, pegando na nossa realidade, era uma espécie de Câmara de Deputados, ou a chamada Câmara dos Lords, lá na Inglaterra. E eles eram convocados para decidir algo, digamos assim, taxar impostos, diminuir impostos, ou seja, era primordial para a administração da Inglaterra naquele tempo, mesmo possuindo monarca absoluto. O rei Charles I, ou Carlos I, para a gente aportuguesar um pouquinho, ele tinha muitos atritos com o parlamento, basicamente por questões religiosas, tá, gente? Aconteceu, gente, que o rei resolveu, então, fechar o parlamento, trancar o parlamento, e isso fez com que grande parte dos parlamentares resolvessem se reunir, capitaneado ali por um parlamentar chamado Olivier Covell, para justamente lutar contra o rei. E essa disputa entre o rei e o parlamento ocorreu o que a gente chama de guerra civil. O que é uma guerra civil, professor? É quando um exército, ou melhor, dois exércitos dentro de um único país se enfrentam. Quando acontece esse tipo de conflito, a gente chama de guerra civil. E por que Revolução Puritana, gente? Porque tinha a ver com questões religiosas, até porque a gente já compreendeu que a monarquia inglesa, ela era anglicana, tá, gente? A partir do rei Henrique VIII. E os parlamentares eram calvinistas, puritanos, por assim dizer. E essa guerra acontece. Acontece também que o parlamento sai vitorioso desse conflito e, a partir daí, a gente tem uma grande transformação no território inglês com a morte do rei Carlos I, ou Charles I. Posteriormente, a gente tem outro momento histórico, que é justamente ali a República de Covell. A gente sabe que o Covell era um grande administrador, uma das pessoas que chefiaram ali as questões da Revolução Puritana. Ele assume o poder e a primeira coisa que ele faz são os chamados Atos de Navegação. Gente, lá de 1650, ele promulgou, o Oliver Covell promulgou esse Atos de Navegação e isso fez com que fortalecesse muito a marinha inglesa. O que que esse ato falava, gente? Falava que, basicamente, nenhuma mercadoria podia sair ou entrar nos portos ingleses, sendo transportados por navios estrangeiros. Ou seja, somente navio de bandeira inglesa podia ali transportar a mercadoria nos portos ingleses. Tá bom, gente? Quando o Oliver Covell morreu, quem assume o seu poder, melhor, quem assume o seu lugar é justamente o seu filho, o Richard Covell. Só que o Richard Covell não tinha a mesma habilidade administrativa do seu pai, acabou entrando em conflito com os parlamentares também e foi quando o rei Charles II, então, assumiu o trono na chamada restauração dos Stuarts. Tá, gente? A restauração dos Stuarts que ocorreu lá no ano de 1660. Sem o mesmo prestígio do pai, Richard Covell não conseguiu governar e a própria burguesia, tá, gente? Pede a volta da monarquia e o Charles II, ou Carlos II, restaura a monarquia dos Stuarts, a dinastia dos Stuarts na Inglaterra. Então, gente, vamos adiante. Vamos lá, gente. Até que chegou a chamada Revolução Gloriosa, quando Guilherme de Orange, que era o rei dos Países Baixos, também conhecido como Holanda, resolve, então, tomar o poder inglês através de algumas manobras políticas e o parlamento e a burguesia apoia essa tomada de poder, mas, em troca, o rei que viria a ser Guilherme, o rei inglês Guilherme, que era Guilherme de Orange, e viria a ser Guilherme, rei da Inglaterra, resolve, então, assinar um acordo dando plenos poderes para os parlamentares. Galera, nessa forma, a monarquia inglesa se transforma numa monarquia parlamentar. Ou seja, existia o rei, mas o rei só reinava. Quem governava, de fato, era o parlamento. E até hoje, galera, o rei, que anteriormente era Príncipe Charles e hoje é Rei Charles, ele é rei, mas quem governa a Inglaterra ainda nos dias de hoje, não é o rei, é o parlamento. O rei é o chefe de Estado e o parlamento é o chefe do governo. Tá bom, gente? Quem governa, de fato, na Inglaterra é o parlamento através da figura do primeiro-ministro. Então, a gente está vendo que ocorreu vários fatos históricos, vários incidentes, várias cenas que fizeram, transformaram a Inglaterra de uma monarquia absolutista para uma monarquia parlamentar. E a gente, galera, é interessante falar que essas mudanças no panorama político da Inglaterra foram fundamentais, galera, para a gente entender o porquê a Inglaterra será pioneira no processo de industrialização. Ok, gente? Vamos ao texto. Vamos lá, galera. A Revolução Inglesa abriu espaço para o fortalecimento do poder político da burguesia. Vamos compreender quem era a burguesia, gente? A gente estudou anteriormente, galera, que lá na Idade Moderna a sociedade era dividida em estamentos, né, gente? Claro, nobreza e camponeses. Com o advento da chamada Revolução Industrial surge uma nova classe social, tá, gente? A burguesia que detém o poder econômico, ou seja, são os comerciantes, os mercadores, aquele povo que faz o comércio que um tempo, com o tempo, vai enriquecendo. E na Inglaterra a burguesia acaba ascendendo ao poder, tá, gente? Favorecendo o desenvolvimento do capitalismo e dando condições para a realização da Revolução Industrial lá no século XVIII, tá, gente? Então a gente está compreendendo que com o passar do tempo, com as chamadas Revoluções Inglesas e a burguesia chegando ao poder, finalmente, todo o panorama se torna propício ali para o processo de industrialização. Beleza, gente? Agora fomos transportados aqui para a Inglaterra lá no século XVIII para a gente entender um pouquinho como é que se deu ali a chamada Revolução Industrial. Na verdade, a gente está um pouquinho mais recente, tá, gente? Vamos supor que a Inglaterra ali do final do século XIX, onde a indústria já está consolidada, a gente tem aqui, galera, uma linha de montagem do que viriam ser os automóveis que, de certa forma, aqui nas cidades é um bem de consumo bastante requisitado, tá, gente? Para a gente compreender como é que se deu esse processo de industrialização na Inglaterra, é interessante que a gente se dá conta do seguinte, na Inglaterra existia uma burguesia bastante fortalecida, existia condições políticas também, afinal de contas, não existia mais o absolutismo na Inglaterra. Existiam vários fatores que foram primordiais ali para que a Inglaterra se tornasse ali o berço da industrialização. Então, vamos começar a compreender um pouco mais esse momento, tá, gente? Vamos começar a compreender o que foi a Revolução Industrial. Mais uma vez, Revolução Mudança Radical. Não aconteceu do dia para a noite, tá, gente? Foram séculos e séculos para a gente compreender a saída de uma sociedade artesã até uma sociedade industrial. Várias fases para a gente compreender essas revoluções até chegar na modernidade, onde a gente tem indústrias, bens de consumo e uma indústria forte que nos possibilita inclusive ter uma aula mediada por tecnologia nos dias de hoje. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. A Revolução Industrial foi um processo de grandes transformações tecnológicas, sociais e econômicas que começou na Inglaterra lá no século XVIII. Beleza, gente? O modo de produção industrial se espalhou por grande parte do hemisfério norte durante o século XIX e início do século XX. Produzir mercadorias ficou mais barato e acessível, porém trouxe a desorganização de vida rural e estragos do meio ambiente. Vamos entender um pouquinho do pioneirismo inglês, porque a Inglaterra se tornou, então, pioneira no processo de industrialização. Vamos lá, gente. O pioneirismo inglês. A Revolução Industrial despontou pioneiramente na segunda metade do século XVIII na Inglaterra e gradativamente foi espalhando-se pela Europa e em seguida para todo o mundo. Vamos entender um pouquinho dos pontos que transformaram a Inglaterra no berço da industrialização. Primeiro ponto. A Inglaterra tinha a balança comercial mais favorável da Europa. O que é balança comercial, gente? É uma unidade de medida que basicamente mede a quantidade de produtos que você vende e que você compra. Quanto mais você compra do que você vende, você tem uma balança comercial desfavorável, tá, gente? Quando você vende mais do que compra, a gente diz que existe uma balança comercial favorável, tá, gente? Então, a Inglaterra, naquele momento, tinha uma balança comercial favorável. Ou seja, ela vendia mais do que comprava e isso foi primordial também para que a burguesia acumulasse capital, e investisse esse capital na industrialização. Segundo ponto, inovações técnicas e a existência de grandes minas de ferro e carvão mineral. Também a gente está vendo que a Inglaterra tinha abundância naquele momento. Matéria-prima, gente, para o início da industrialização. Vamos lá, gente. Próximo ponto para a gente entender. O domínio do transporte marítimo e, consequentemente, o comércio mundial. aqui a gente está vendo o dedo do Oliver Clovell, o ato de navegação, que também foi fundamental para que a Inglaterra se transformasse no berço da industrialização. Ideologia liberal a partir das ideias dos iluministas, tá, gente? A gente vai entender posteriormente que essas ideias iluministas também foram fundamentais para a consolidação da industrialização da Inglaterra. A instalação de uma monarquia parlamentar através da Revolução gloriosa, tá, gente? Foi também fundamental para a gente compreender o processo de industrialização da Inglaterra. Vamos, então, ver as fases da industrialização, tá, gente? Como é que se deu essa industrialização desde a fase lá do artesanato na Idade Média até, basicamente, a maquinofatura, onde o surgimento de grandes fábricas e um conglomerado de indústrias que persevera até os dias de hoje. O primeiro momento que a gente vai entender é o artesanato. Gente, durante o período da Europa medieval, principalmente, predominou a produção artesanal, ou seja, nesse sistema não havia produção por etapas, pois o mesmo trabalhador que iniciava o processo também concluía o produto, tá, gente? O produto era feito por um artesão que começava e terminava o produto quase sempre era um mestre, o mestre artesão. Gente, o que quer dizer, gente? Basicamente, o artesão controlava todo o processo de industrialização, ou melhor, o processo de produção. Um produtor de sapato, um artesão de sapato, lá da Idade Média, por exemplo, ele possuía a matéria-prima, possuía as ferramentas, sabia fazer, fazia aquilo, o produto era dele e ele vendia para quem ele queria. então nesse momento do primeiro, a primeira etapa do que seria industrialização é o artesanato, tá, gente? Lá da Idade Média. Posteriormente, esse artesão vai ampliando os seus negócios, vai criando uma primeira fabriqueta, vai contratando funcionários e ele deixa de ser um artesão e passa a ser dono de uma manufatura, ou seja, de algo que é feito à mão. Entra, então, a segunda fase da Revolução Industrial, que é justamente a manufatura. O que é manufatura, professor? É algo feito à mão, tá, gente? E isso ocorreu lá na Idade Moderna, gente, onde predominava o sistema produtivo de manufatura, tá, gente? Na manufatura, é possível observar uma incipiência, ou seja, uma divisão de trabalho por etapas, ou seja, cada pessoa é responsável por uma coisa. Vamos pegar o exemplo do sapateiro, tá, gente? Vamos supor que o mestre artesão contrata alguns ajudantes e começa, então, a dividir a função. Um faz o solado, outro faz a costura e um terceiro faz o acabamento. Cada um se especializa numa área, ou seja, faz uma área manualmente, faz uma etapa manualmente da produção e, de certa forma, ele não é mais o dono de um meio de produção, não é mais o dono do conhecimento e também não é mais o dono do produto, ele fica sendo um assalariado, começa a vender a sua força de trabalho em troca de um salário. A gente está vendo que, nesse segundo momento, o trabalhador, ele não é mais dono, tá, gente, do produto final, não é mais dono da mão de obra, até porque ele está vendendo, ou melhor, não é mais dono da matéria-prima e também não é mais dono das ferramentas, não é dono do meio de produção, o que ele tem então, professor? De que ele é dono? Ele é dono, gente, da força de trabalho e essa força de trabalho, ele começa a vender por um salário, entenderam, gente? A gente está vendo que, nesse momento, começa o que seria uma divisão social do trabalho industrial que veria, de fato, se consolidar com o processo de industrialização, a chamada maquinofatura. vamos ver então o terceiro momento do processo de industrialização que é basicamente a maquinofatura, basicamente o surgimento de grandes indústrias. O advento da revolução industrial, gente, inaugurou uma nova maneira de se produzir que basicamente a gente chama de maquinofatura. Nessa etapa, a introdução de energia mecânica que coloca a máquina a vapor no lugar da energia, coloca a chamada máquina de manivela e várias invenções que aumentam o ritmo da produção e, consequentemente, também dividem a sociedade em duas classes sociais antagônicas. De um lado, a gente tem a burguesia, que é dona do meio de produção e, de outro lado, a gente tem o proletariado ou o proletário, gente. Quem que é esse camarada, gente? É aquele que não possui nada além da sua força de trabalho, que é a capacidade que a gente tem de trabalhar, de produzir, e ele acaba vendendo essa força de trabalho para o patrão em troca de um salário. Entenderam, gente? Com o advento da revolução industrial, surgem duas classes sociais antagônicas. Para mim aqui, por favor. Classes sociais essas que são as seguintes. de um lado, a burguesia. Quem é a burguesia, professor? É aquele que detém o meio de produção, que é dono da fábrica, e, de outro lado, a gente tem o proletariado. Quem é o proletariado, professor? É aquele que não possui nada além da capacidade de trabalhar, de produzir, e ele vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Vamos, então, dar um exemplo mais prático. Vamos supor que existe uma grande empresa aqui na capital, e essa empresa está contratando. Quem é o dono da empresa é a burguesia, é o burguês, tá, gente? É o capitalista. Quem é o funcionário que não possui nada além da capacidade de trabalhar é o proletariado, é o trabalhador. Então, a gente vê que, com a revolução industrial, essas classes vão ficar cada vez mais ali eminentes o surgimento dela, tá, gente? E uma não exique sem a outra, tá, gente? Se não existe patrão, não vai obviamente existir um funcionário, e se não existe funcionário, também não vai existir patrão, porque ninguém vai trabalhar e vai produzir a mercadoria. O que de fato produz a riqueza, professor? Como lá na Idade Média é o feudo, professor? Como na Era Moderna é o ouro, professor? Na nova fase da industrialização, o que gera riqueza é, basicamente, o trabalho. Ok, gente? Vamos adiante, então, vamos lá. Na maquinofatura, como o próprio nome já diz, as máquinas tornam-se soberanas no processo de produção. No século XVIII, o crescimento do comércio do algodão na Inglaterra levou a burguesia, os burgueses, a começarem a utilizar inovações técnicas em suas manufaturas, colocando a indústria texte no pioneirismo da revolução industrial. Adiante. Essas inovações aprimorar, aprimoramento das ferramentas criadas pelos próprios trabalhadores, tá, gente? Então, vamos começar a conhecer, basicamente, quais foram os inventos, as máquinas que, basicamente, possibilitaram o aumento da produção industrial e também o surgimento das primeiras indústrias. Vamos adiante com o texto. Principais inovações técnicas e científicas, tá, gente? 1735, John Kay criou a lançadeira volante que permitia a fabricação de tecidos largos, tá, gente? 1764, James Hardway criou a SpinGen, que é uma roca manual de vários fios que permitia uma pessoa realizar o trabalho de oito trabalhadores. Trouxe aqui para você, gente, uma imagem da SpinGen, que, basicamente, é um tear mecânico. e isso facilitou muito o trabalho da indústria têxtil na Inglaterra. Vamos adiante, então. Mais uma invenção, uma inovação técnico-científica, ocorrida lá na Inglaterra, em 1769, James Watt desenvolveu equipamentos que utilizavam o vapor d'água para gerar energia capaz de fazer funcionar as máquinas. e isso, galera, foi uma revolução de fato no processo produtivo, o que seria o embrião do motor a vapor, gente, que possibilitava a utilização do vapor d'água para ser o que a gente chama de máquina hidráulica, máquina movida à água e também a vapor d'água. Como esse mesmo princípio fosse capaz de criar o motor a vapor, por exemplo, o barco a vapor, a locomotiva a vapor e várias outras inovações técnicas que foram possíveis através da invenção ali do motor a vapor d'água. Gente, isso foi tão revolucionário que, tempos depois, revolucionou inclusive os transportes, tá, gente? Se outrora se transportava por charrete, a partir do momento da criação ali do motor a vapor, foi possível então criar barcos a vapor e também as chamadas locomotivas a vapor, também conhecidas como maria fumaças. Vamos adiante com o texto, vamos lá. As máquinas movidas a vapor aumentaram a velocidade da produção e a função do trabalhador para alimentar a máquina, controlar e cuidar do seu funcionamento. Gente, daí a gente vem a noção de tempo é dinheiro, que simboliza o que se espera da indústria mecânica, menos tempo de produção, barateamento do custo e maior venda. Gente, até a forma de se medir o tempo mudou. No interior, é interessante isso, gente? Na zona rural, a gente tem a impressão de que o tempo passa mais devagar, né, gente? Até porque a gente basicamente, em muitos casos, divide o dia e antes e depois do meio-dia, tá, gente? Com o advento da industrialização, o relógio passa a ser também um objeto primordial para controle de produção. Se antigamente a gente media o tempo em dia e noite, e para dividir o dia antes e depois do meio-dia, com a produção industrial, o tempo passou a ser mais dividido, surgindo a educa de minutos, segundos e horas. e também a famosa frase tempo é dinheiro. Quanto mais tempo você passa, menos você produz, obviamente você não ganha dinheiro. Quando você tem algo que produz muito e menos tempo, basicamente você vende mais e também, consequentemente, ganha mais dinheiro. Gente, vamos ao texto. Vamos lá, galera. Com a invenção da máquina a vapor, o processo de substituição da mão de obra humana pela força mecanizada tornou-se irreversível. Em 1758, Edmund Cartwright criou o tear mecânico que possibilitou a mecanização da tesselagem. O motor a vapor passou a ser usado na indústria têxtil. E, posteriormente, galerinha, o motor a vapor também vai ser utilizado nos meios de transportes. Ou seja, criou-se lá em 1807, já no século XIX, o chamado navio a vapor. Eu trouxe para vocês aqui, gente, uma imagem do navio a vapor e como ele funciona, tá, gente? Através do vapor, o motor, ele é estimulado, tá, gente? E, de fato, começa a ser utilizado também nos meios de transporte para transportar mercadoria e também passageiros, tá, gente? e chegamos lá no ano de 1814, quando é criada a primeira locomotiva a vapor inventada por George Stepson. A primeira locomotiva a vapor na Inglaterra, também no ano de 1825, tá, gente? A gente está vendo que, com o processo de industrialização e também com o surgimento da máquina a vapor, a gente pode dizer que concluiu-se essa primeira etapa da industrialização, tá, gente? A chamada Primeira Revolução Industrial, que teve como pioneirismo a Inglaterra, foi na Inglaterra a chamada o berço da Revolução Industrial. As revoluções inglesas, tanto a Revolução Gloriosa, lá do século XVII, como a Revolução Industrial do século XVIII e XIX, também, tá, gente? Foram fundamentais ali para aumentar a produção de mercadorias e também, de certa forma, mudar a sociedade como a gente conhece. Por isso, a gente diz que esses acontecimentos foram revolucionários. A sociedade caminhava ali, na era moderna, de um jeito, no chamado modo de produção mercantil, com um fato histórico que foi assim, a industrialização, a sociedade muda completamente de patamar e passa agora a ser uma sociedade industrializada. lembrando que a Revolução Industrial não acontecia no dia para a noite, tá, gente? Vários processos desde lá da fase artesanal até a fase da maquinofatura foram alguns séculos para a gente compreender como é que se deu esse processo. Beleza, gente? Eu agradeço muito a atenção de vocês e a gente encerra por aqui. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri